Segura, mas se defendeu bem, e responde, e machucou, sentiu a canela, machucou, no golpe, hein, no golpe, eu acho que ele quebrou a canela, hein, ó, agora, ó, quando ele aplica o golpe, nossa senhora, mas é uma imagem fortíssima, mas é isso, é, é isso, agora a comemoração, o título mantém o cinturão. Tchau.